Música Já quero invadir amor Papo doce de mel Quer me levar pro motel Pagação assim, não é desligado Já quero invadir amor Obrigada Papo doce de mel Quer me levar pro motel Meu querido sai Mas se apurei Pega o prazo de mel Que a gente tem que ser E sempre tem Esse amor vale a pena Mas você tá deixando O desejo da palavra Mais alto que o coração Não entre nessa ilusão Não caia na tentação A preta é indica da perição A pressa de mel Eu falo mesmo A pressa de mel Eu falo alto Pra devagar Eu falo alto Eu falo alto A pressa de mel Eu falo alto Eu falo alto Vai devagar Eu falo alto Vai devagar Eu falo alto Mamãe a gente ficou, já quer me fazer amor Mas com dois regímenos eu levo a primavera Já além de um sol, além de um sol, eu quero fazer amor Um pouco doce de merda, quer me levar pro motel Eu querendo sair com você a pular e pegar o chão de jantar Mas esse conhecer, que tempo de ter, que tempo vale a pena Mas você tá deixando o desejo amar no caldo que o coração Não entre nessa ilusão, não caia na brincação Apresta a ela é amiga da previsão Apresta a ti, meu corpo mesmo Apresta a ti, meu corpo mesmo Apresta a ti, meu corpo mesmo Amém.